Precisamos estudar agora a interação eletrofono, porque essa interação leva a um termo hamiltoniano que tratado perturbativamente está por trás de vários efeitos físicos importantes envolvidos, por exemplo, na absorção de luz em semicondutores de gaps indiretos, efeito Raman e vários fenômenos desse tipo. Então a gente tem que partir de um hamiltoniano do sólido, identificar nele onde essa interação eletrofono vai aparecer e construir um modelo para ela. O hamiltoniano do sólido pode ser dividido em uma parte eletrônica que vai englobar a energia cinética dos elétrons, a interação entre os elétrons, e um termo iônico, que vai incorporar a interação colombiana entre os íons, a energia cinética dos íons, e um termo que eu vou chamar de interação elétron-íon. Esse termo de interação elétron-íon, é nele que a gente vai fazer aparecer a interação eletrofono, porque a gente pode decompô-lo em uma contribuição da rede estática e outra devido a contribuições das vibrações da rede. Então eu escrevo como um elétron-íon zero, que é o estático, mais um termo devido a vibrações da rede, que vai dar origem ao hamiltoniano elétron-fono. Então vamos tentar construir um modelo para isso, fazendo assim, olha, o termo elétron-íon, ele pode ser escrito como somatório em dois índices, um que vai barrer os elétrons, o K, e um que vai barrer os íons, que é o I, de potenciais que dependem da separação entre a coordenada eletrônica, R e K, e a coordenada iônica, que eu vou chamar de R maiúsculo com índice I. Isso, então, pode ser escrito como somatório em Ki, do V elétron-íon, que depende de R e K, e aí eu escrevo agora para a coordenada iônica o valor dela, um equilíbrio, que eu vou chamar de R zero, mais um deslocamento, devido às vibrações, que eu vou chamar de SI. E aí eu posso trabalhar esse termo escrevendo assim, um somatório em Ki, V elétron-íon, mas é tipo uma expansão em primeira ordem, R zero é a posição de equilíbrio, SI é o deslocamento em relação a isso. Então, é como se eu estivesse escrevendo um F de X mais delta X como um F de X mais DF de X delta X. Logo, o F de X vai ser o RK menos R zero. Então, eu vou ter ainda a contribuição agora, como eu tenho menos, vou colocar menos, o somatório em Ki, do deslocamento, SI, é tipo meu delta X, escalar a derivada que aparece, então, como um gradiente, porque eu tenho uma função de três variáveis, avaliado no equilíbrio, que é o R zero. Esse é a decomposição que nós podemos fazer. Então, eu vou colocar aqui aproximadamente, porque eu fiz uma aproximação em primeira ordem no deslocamento SI, supondo o pequeno. Isso, então, eu vou chamar de elétron-íon zero, que é esse termo, mais esse outro termo todo, englobando o sinal menos, que vai ser o meu Hamiltoniano, elétron-fono. Então, esse é o termo que a gente vai precisar de modelar agora. Bom, então, agora que eu descobri o Hamiltoniano, vamos pensar um pouco nas funções de onda. Como é que eu construo a função de onda do sistema como um todo? Essa função de onda, eu vou chamar de um PSI maiúsculo. Ela é um PSI maiúsculo que depende de todas as coordenadas eletrônicas, então, eu vou até o eniesimo elétron, e de todas as coordenadas iônicas, R1, R2, etc. E eu posso escrever esse Hamiltoniano, o problema meu, como um HPSI, igual a EPSI, é a equação de Tirêing, que eu preciso resolver. Aqui, eu tenho uma função de onda eletrônica. Então, eu vou escrever aqui, parte eletrônica. Ela depende das coordenadas eletrônicas. Aí, eu pus esse ponto de virgem para falar que depende das coordenadas nucleares, mas depende de forma paramétrica. Quer dizer, eu dou a posição dos íons, uso isso como parâmetro e determino um problema eletrônico a partir de uma equação de Schrodinger eletrônica. Esse Hamiltoniano eletrônico, eu vou escrevê-lo como um Hamiltoniano eletrônico que eu tinha antes, mais esse Hamiltoniano eletrônico de ordem zero, esse primeiro termo que apareceu na minha decomposição do potencial eletrônico. Então, eu vou escrever dessa forma. E essa é uma parte do meu problema. Tem uma outra parte do meu problema, que é a parte iônica. A parte iônica leva a uma equação de Schrodinger que vai ser um H do íon, um Φ, que depende das posições nucleares, explicitamente agora e não parametricamente, e que tem uma equação de Schrodinger dessa forma. As duas, então, e a função de onda total, colocar como um Ψ maiúsculo, vai ser o produto do meu Ψ eletrônico e o meu Φ iônico, chamar de íon aqui. Íon. Íon. A parte eletrônica que eu escrevi aqui está sem o acoplamento espinhórbita. Desculpa, sem o acoplamento eletrofono. Porque eu considerei só o H eletrônico de ordem zero. Sem aquele segundo termo que tem a ver com os deslocamentos devido às vibrações. Então, agora a gente precisa introduzir nesse esquema assim, como perturbação, a parte do Hamiltoniano que foi deixada de lado. E ela vai entrar, então, com uma perturbação. Então, agora o H eletrofono é introduzido como, nesse problema, que está separado em parte iônica e em parte eletrônica, como perturbação. Essa é a ideia do tratamento e é baseado no fato dos deslocamentos serem pequenos. Então, esse é o Hamiltoniano eletrofono que a gente vai tratar. É aquele que veio lá de cima. Eu vou reproduzi-lo aqui. Eu somo sobre as coordenadas, sobre os índices dos elétrons, dos índices dos íons. O deslocamento. Escalar o gradiente do potencial elétron-íon avaliado no equilíbrio. Então, esse é o nosso esquema completo. Recapitulando. Problema eletrônico. Sem acoplamento eletrofono. Problema iônico. A função de onda total como produto das duas funções. Então, o problema separado aqui. O eletrofono introduzido como perturbação. Então, esse é o nosso esquema. Como tratá-lo? Então, para tratá-lo, primeiro eu escrevo os deslocamentos SI a partir dos modos normais. Deslocamentos SI. Então, eles vão ser representados pelos modos normais. Como a gente tinha estudado quando fizemos os espectros de fônus. Então, eu tenho um SI que vai ser escrito como 1 sobre raiz de N. somatório em Q, J, Q maiúsculo, que é uma amplitude, que depende do Q, depende do J. E um E elevado a Q escalar, R e 0. É J para representar a polarização desse modo. Então, J é um índice de polarização. E J é um vetor unitário para esse modo J. E substituindo na interação eletrofono, eu fico com uma expressão dada por menos. O somatório em K e I. 1 sobre raiz de N. Eu só substituo, então, esse deslocamento. Que é o somatório em Q. O somatório nas polarizações. As amplitudes, né? Que dependem do Q e da polarização. Então, o fator exponencial é I, Q. Escalar R. É J. Aí eu tenho um deslocamento, então. Escalar o gradiente da interação eletro-íon avaliado no equilíbrio. R e K menos R e I de 0. Então, eu tenho um somatório em I, pegando todo mundo aqui. Então, aí eu tenho o meu problema estabelecido. Essa é a cara da interação eletro-íon avaliado no equilíbrio. Bom, para resolver isso, esses modos normais, eles são agora escritos em termos de operadores de aniquilação e destruição. Na forma convencional. Eu vou... O que a gente fez mesmo para... Em outros contextos já. Então, eu vou só colocar aqui a definição. Não vou levar muito para frente isso, não. Porque aqui já vai aparecer os pontos principais que eu vou chamar a atenção. Então, eu posso introduzir esses operadores através dos Q maiúsculos. Por exemplo, dessa forma. E, por sua vez, introduzir operadores que dependem do tempo. Através desses que já foram introduzidos. E fatores exponenciais com frequências ômega Q e J. E a mesma coisa para a dágrima. Então, com isso eu consigo levar o nome utoniano de interação eletro-fono e reescrevê-lo numa forma final. Em que aparece... Isso vai ser uma coisa importante para a gente. Aparece, então, operadores de criação e aniquilação capazes de criar e aniquilar fonos. Então, esse amiltoniano vai ser capaz de levar a elementos de matriz entre estados que têm números diferentes de fonos. E esses elementos de matriz podem ser diferentes de zero. Porque com o número diferente de fonos, o elemento de matriz vai ser zero. Se o amiltoniano que estiver ensanduichado não for capaz de alterar o número de fonos. Porque aí eu tenho uma ortogonalidade entre os estados. Mas se o amiltoniano mudar o número de fonos, eu posso fazer... Recuperar a situação em que o elemento de matriz fica diferente de zero. Então, essa criação e aniquilação de fonos por um amiltoniano eletro-fono é fundamental. Então, essa é a física por trás desse amiltoniano. Eu tenho uma vibração que muda o potencial eletro-íon. E aí eu chamo isso de amiltoniano eletro-fono. Esse amiltoniano eletro-fono carrega a capacidade de criar ou destruir fonos nesse acoplamento. Então, isso a gente vai explorar muito nas transições óticas.